Oi fofoqueiros, o dia amanheceu e olha só como a Cat tá gente, muito pra frente hein, agora tá até requebrando, dançando sem vergonha nenhuma O que vocês estão achando da nova Cat? Babadeira viu, e dançou muito na frente de todo mundo, requebrou, lançou os pontinhos e a Donato ficou passada E todo mundo da turma hein, e ela tomou a frente mesmo, dançou muito, eu gostei, e vocês? Será que vai ser a nova dançarina da turma? Vai tomar o lugar de Camilinha? Hum, eu acho que não, a Camilinha é única né gente, mas a Cat está arrasando, e vocês não sabem dar melhor, amanhã tem festa do Ítalo e todo mundo, a Doninha, a Donato, a Camilinha e a Da Ilânia, comprar os looks, tudo igual, e agora, como vai ser a troca? Confira o vídeo e assiste até o final, e deixe seu lindo comentário hein, e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, e se inscreva no canal Choque de choque, estou começando mais um vídeo Olha quem chegou, foi bom os 10 minutos né Rojão né mulher, tua vida Foi perfeito na rua Foi, não foi? Os biquinizinhos agora pra levar pra viagem Olha esse bichinho Belo E tem uma faixa branca pra botar assim na cabeça Belo Eu tô ganhando tempo pra eu descansar, porque eu viajou um monte, aí eu vou colocando um pouco pra enjainho de carro, e eu vou segurando aqui um pouco 12 Malte de baixo E a faixa da cabeça Pedi todos com faixa, porque eu sou os faixos Comprei um biquíni Camila Quanto foi esses biquíni? Acho chique Compra, passa, já era Tudo com faixa E tudo igual, só mudar a cor né minha linda Quem é hein Recado Todo mundo tá afim, achando que vai viajar com a gente, pior que vai Bom dia Bom dia Não, barra a bichinha não, bota ela pra subir Você adora todo mais bichinho? Gostei Eu já adoro de manhã, achei da ideia Mulher, não disse que é uma bichinha não E é bom dia, mulher, não é bom dia não Vem, parece que é novata Uma palma Duas palmas Três palmas E a safa tá perdida A safa tá perdida Uma palma Duas palmas Três palmas É bom dia e não bom dia É bom dia e não bom dia Bom dia Bom dia, amor Bom dia Bom dia Cheguei Não, é bom dia não, volte É bom dia Bom dia, gente Desde que vai viajar Ou desde que tem farra, brota todo mundo Cheguei pra teorizar você Ela veio porque ela vai ter que levar uma gambada agora Junto com ela Mas vou logo dizendo Ninguém dorme no meu carro Tem celular? Tem Meu amor, se eu for no carro dela Vai tocar Não, amor Não, essa daqui pode ir no seu carro, tá? Faz questão dela não ir Faz questão de você não ir Olha o nome, tem as brincadeiras E você só fala em Luísa Sonza Eu amo, eu amo Devia ser balhar a mina dela, né? Olha a cara Olha os seus cabelos Olha, Téia, por favor Não quer Deixa eu ver como ficou isso aí Tá legal não Acho que ficou tipo Camilinha Ficou igualzinha, menina Nem a gêmea Nem a gêmea, mulher Não, combina com Camila Porque só combina nela É Porque o que nasceu pra ser Será, entendeu? Oxente, agora foi O que nasceu pra ser pra ela Filosofou de uma forma toda errada Deixa ela tá assim, ó Eita, menina Que ela já mexeu com todo mundo hoje Meu Deus do céu Em nome de Jesus Filosofia O que é duas bolas perdidas no meio de um círculo? Eu Dudão Ela acordou, viu? Ela entrou na Lité agora, não é brincadeira Oi Oi Não, cadê? Ela disse que fez uma rindo a partir mais rindo Não fez esse resultado Ah, cadê? O que eu não fiz pra transformar Mas eu tô de, menina Que tal? Não, vamos fazer a cirurgia E não mudar A sua autoestima, querida É de bilhões Trilhões Quadrinhões Olha essa maquiagem de rockstar Porque olha isso daqui Amiga, olha Ela falando de bola Olha pro corpo Ela só usa assim Ela fica me dando pra não mostrar a silhueta não Coloca um vestido Coloca um vestido colado Mulher assim Tu não se acha tão bonita de corpo Mostra a tua barriga Mota esponja e fica se sentindo É, amiga Não sabe o que é Não sabe o que é na vida 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 Coloquei Amor de Deus, né, Té? Pelo amor de Deus, o que? Paz, né? Paz não, meu amor Gosto de paz, não Você já viu o pai dessa casa? Já Claro Que dia desse Que dia desse? Que dia desse? É, tá do castigo, né? Eu adoro que eu tô falando que ela é do castigo Todo mundo gosta do teu Instagram Aposto Dê o óculos dela Bota o óculos dela Me dê o óculos dela 100 reais, né? Me dê o óculos dela Me dê o óculos dela Tô pedindo o óculos dela Me dê Vai, amiga Coloca ela de castigo Eu tô pedindo, viu, Té? Vai ficar de castigo, viu? Vai, né? Vai É atrevida, né? Eu vou, tu já tem Eu vou Eu também Eu vou Eu também Eu vou Eu também Eu imploro, amiga Todo mundo eu levo, amiga Gato, cachorro, papagaio, brinquedo Camelo Todo mundo Mas Bob Esponja eu não levo, não Amiga, se ela for comigo Eu vou chegar morrendo de novo Pensa Não tem gostado Porque ela vai fazer O que você queria, Gato A gente tá só começando, né? Tá achando bonito ser assim Ela acha bonito? Eu não acho bonito Eu acho maravilhoso Ainda bem Ainda bem Que eu não tenho tua mãe Porque senão tu ia se cofrer Viu, bicho Na tua vida Ela ia se cofrer tanto Mas é que eu tô com o teu óculos Ela faz, mulher E tu passa a mão na cabeça dela Por isso que ela é assim Tá vendo que eu tô com o teu óculos? Não? Tá, mulher Deu óculos de geração Cercar de castigo Deu óculos de geração Deu óculos de geração Deu óculos de geração Cercar de castigo Eu tô brincando, não, viu, meu amor? Quer testar a brincadeira? Bora começar a brincar? Não Passa pro quarto agora Agora, bora Minha bolsa Minha bolsa dela Meu jogo de entrega Ela é demais Ave Maria Quer bolsinha? Me dedicar Passei dois anos Pra trocar de nome Pé, se você joga Tu é doido pra trocar teu nome Thelma Santos Me dá Ou você me dá Ou você me dá Me dei Me dei Me dei Zerou seus pontos Tá, sem nem um ponto Tá, sem nem um ponto agora Me dei Nem um ponto mais E passa pro quarto Quarto Paciência Quarto Quarto Eu tirei Eu tô avisando Minha Renata Ou besteira Renata Meu Deus do céu Bora Pra fora Para, Thelma Fazer isso, Thelma Clima, vai Ai, mamãe Tô com ciúme não Jú Foi embora Lá pra fora Como é que a senhora Como é que a senhora Me troca com a garota Não troquei por ninguém não Meu amor As minhas só tão passando aqui O final de semana Vamos lá pra fora Foi me dar um abraço Deu, meu amor Chega Amigas Amigas trans Você ajoou ele Amigas trans Pra sempre Você ajoou ele Eu me ajoelho Amor Eu tô é travessica Eles vão Saber quem é Porque é a tua vida Vai pro quarto Vai pro quarto Vai mulher Só um cachinho Eu vou resolver aqui Bem rápido Eu já volto Eita 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 O que é isso? O que foi isso, hein? O que ela se entrega mesmo, tudo igual. Ela se entrega, ela faz... Vou gritar. Ai, dá certo. Cada uma bota um adereço diferente, bota uma fivela. Mas vocês vão usar isso aqui na faixa de... Ainda bem que eu sou a diferente. Ela vai usar hoje. Ela vai usar hoje. Menino, meu Deus, vai estragar nosso... Não, é! Não, não, não. A coisa eu vou usar, não é hoje. Eu supei primeiro. Não, bicha, tá errado! Aí vão ficar sem roubo pro domingo. Eu também comprei. Não, de rosa. Não, eu tenho nem aí. Mas eu não posso deixar. Meu Deus, eu tô comprando. Aqui tá uma lata de café. Essas meninas têm dinheiro. Eu vou ter uma roupa... Não que a roupa é maravilhosa, mas elas gostam de usar o mesmo estilo de roupa. Só muda a cor. Vocês podem ver. Todas elas usam a mesma roupa. Só muda a cor e a estampa. Todas não. Todas não. E aí é a mulher. É que ele dá molesta. É o mesmo frufru arrochado na perna. O mesmo vestido arrochado dos lados. O mesmo cropped com saia. E o mesmo macacão. Não tem outro. Mãe querida, eu vou ser diferente. Eu sou diferente. Eu acredito. Domingo eu vou diferente. Mas amanhã... Eu vou diferente. Hoje vamos todas iguais. Domingo dela é diferente. Eu vou diferente. Bora, minha querida. Bora. Eu vim do Nuno. Eu vim do Nuno. Eu vim da roupa dela. Não existe aqui. Eu vou diferente. Vai. Mas tu vai ter roupa pra hoje. Eu não sei tua roupa de amanhã. Que amanhã é rosa ou verde. Carro com força. Minha graças a Deus. Bora simbora todo mundo. E nós vamos de moto. Usar minha bichinha, né? Que não usa. E bora simbora. As coisas, né? Tem mais espaço pra nós. Tem que... Não, Té. Não começa a bagunçar, não. Deixa eu organizar aqui, gente. Eu já volto. Primeira remessa já vai. Ela vai levar as bonita. Vai. A mãe da bonita. E o meu bebezinho. Ele é meu. Comprei a roupinha dele ontem. O decorador chegou em Cajazeiras. Agora. Agora. Eu levei esse decorador pra fazer esse meu desversário de Fortaleza pra Cajazeiras. Sete horas de distância. Mas vai ter meu desversário. E eu vou sair daqui pra lá agora. E eu vou inaugurar a casa antes do meu desversário. E vou virar pra festa de onze milhão. É. Sou parça. Bora simbora. Eu vou de motoca. Vão se aconchegando aí nos carros aí atrás. E simbora. Vão por experiência muito louca. Muito maluca. Caramba. Vamos, hein? Vamos. Que situação aí. Dá a mostrar, viu? Vamos.